É mesmo? Isso é muito interessante. Quer mais chá, Dona Marocas? Que bom que veio, apesar do convite em cima da hora. Que chapéu lindo, Dona Marocas. Ficou muito bem na sua cabeça. Hannah! Oh, Hannah! Mãe? Com licença, senhoras. Eu volto já. O que é, mãe? Mãe, cadê você? Buzz, oi. Buzz, você está bem? Já era. Já era tudo. Já era tudo. Tchau, tchau. Até mais. O que foi que houve com você? Um dia você está defendendo a galáxia inteira e, de repente, está aqui aturando a Maria Antolieta e a irmãzinha interna. Eu acho que você já tomou chá demais por hoje. Vamos fora daqui, Buzz. Você não entendeu? Viu, chapéu? Eu sou a senhora Marocas. Para com isso, Buzz. Desculpe. Eu... Tem razão. Eu fiquei um pouco deprimido. Só isso. Eu... Eu vou superar. Ah, eu sou uma franja! Quieto, Buzz! Olha só pra mim. Não posso nem voar pela janela. Mas o chapéu está bonito. Diz que o chapéu está bonito. O avião é legal. Eu não gosto da cor, mas o chapéu... Pela janela, Buzz! Eu não gosto da...